FATALITY! FIGHT! FINISH HIM! Deixou dormir, Edbunda! Eu tava indo dormir já! Mas o Edbunda soltou mais uma parada muito importante! Não tem como não soltar esse vídeo logo de manhã! Pois é! Depois de amanhã! Estou soltando esse vídeo na terça-feira, dia 6 de junho! E no dia 8 teremos o primeiro gameplay de Mortal Kombat 1! Mas você conhece! O nosso amigo Edbunda! Olha o biquinho dele! Ele não se aguenta! Edbunda solta ali as suas peripécias no Twitter! E aí eu tenho que trazer pra vocês aqui a novidade em primeira mão! Só não soltei de madrugada porque não tinha ninguém acordado! Mas já acorda você com essa notícia aqui bombástica! A notícia de hoje é bombástica! Não é vazamento, não é rumor, coisa de maluco! Aqui é coisa que faz sentido! Então vem comigo! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho! Pra não perder a cobertura completa de Mortal Kombat 1 que você vai ver aqui no canal em primeira mão! Tô adiantando pra você, hein! Vai ter coisa em primeira mão aqui no YouTube! Ó, nesse canal! Vai ter coisa exclusiva aqui no canal, hein mano! Bom, enfim, fica aí com a dica aí! Manda quem pode, obedece quem tem juízo! Vamos lá! No Twitter, nosso amigo Edinho, Edbunda! Já começou aqui, ó! Geoff Keeling, que é o apresentador lá do Summer Game Fest! Diz assim, ó! Edbunda está pronto pra parar o YouTube com o que ele vai apresentar! Com a apresentação de quinta-feira! Ou seja, segundo Geoff Keeling, que com certeza já viu o gameplay do Mortal Kombat 1 e estou com inveja! Ele sabe que o YouTube vai parar com a apresentação de Mortal Kombat 1! Mortal Kombat 1 tá carregando o Summer Game Fest! Né? Nas costas! E aí Edinho respondeu aqui, ó! Cameos, combos e breakers! Hum! Bom, finalmente vamos saber o que é esse tal de Cameos Fighter, né? Vamos ver alguns combos também no Mortal Kombat 1, ok? Sem novidade! Mas também vamos ver breakers! Será que é break news, novidades? Ou será que ele tá falando dos breakers? Que é o breaker que a gente joga, o breaker do combo! Aquele breaker de quando a gente tá tomando a surra lá e para o combo do adversário! Será que vai mudar? Não vai ser mais Air Escape? Vai ser breaker como é no Mortal Kombat 9 e no X? Opa! Já gostei disso! Mas não para por aqui! Se fosse só isso aqui eu nem faria o vídeo! Eu só colocava o print lá na aba comunidade! O que o Edinho continuou aqui? Ele falou... Ai meu Deus! Aquele gameplay! Aquele vídeo de gameplay! Oh meu Deus! Não mal posso esperar! Eu tô assim igual o Kunglau! Oh meu Deus! Cadê o vídeo de gameplay? Ninguém se aguenta mais! Pois é Edinho! Pois é Edinho! A galera aqui do meu canal também que tá comentando, que tá deixando like, que tá ficando maluca! Também não se aguenta mais! E pra completar a noite que me fez gravar esse vídeo aqui! De madrugada pra soltar pra minha galera! Foi isso aqui! Oh! Olha o que o Edinho fez, meu amigo! Vou traduzir! Alguns voltando à ativa! E esse dragãozinho aqui é Mortal Kombat, né? Alguns voltando à ativa! Ai papai! Vamos analisar isso aqui! Isso aqui é a seleção de personagens do Mortal Kombat 4, tá? E alguns desses personagens estão voltando à ativa! Segundo, Ed Bunda! Segundo, Ed Bunda! Meu amigo! Mortal Kombat 4 é um jogo horrível na minha opinião! Mas trouxe personagens lendários! Vamos lá! Analisando de um por um, tá? Vamos ver aqui os personagens que já estão confirmados, que a gente já pode excluir aqui, ó! Scorpion já apareceu no trailer, está confirmado! Raiden já apareceu no trailer, Liu Kang já apareceu no trailer, Johnny Cage não apareceu no trailer, mas está confirmado também, então não precisa mais de pensar nele! Sub-Zero já apareceu no trailer e já está confirmado! Agora, todo o resto não! O Kai! O Kai só apareceu aqui no Mortal Kombat 4 e depois apareceu no Mortal Kombat Armageddon! Poderia voltar! O Kai é um Shaolin, assim como o Liu Kang, né? Um Shaolin um pouco mais novato ainda em treinamento! Mas, tem uma boa participação no Mortal Kombat 4! Se você não assistiu a minha playlist contando a história, assiste lá, inclusive, a história do Mortal Kombat 4 é uma das mais legais, mano! É uma que eu editei com mais vontade! Então, assiste lá que é uma supimpa! O Shinok! Shinok! A gente sabe que o Liu Kang criou uma nova realidade! E se, na realidade do Liu Kang, o Shang Tsung existe, todo mundo existe! E aí, vive o livre-arbítrio! Então, pode ser que tenha Shinok no submundo! Liu Kang, beleza? Deus do fogo! Quem te viu, quem te vê, hein? Olha esse Liuzinho aqui! Olha o Liuzão! Deus do fogo! Reptile! Meu amigo, como todo mundo pede o Reptile! Deixa eu deixar um like nisso aqui! Todo mundo pede o Reptile, hein, mano? Se o Reptile voltar, vai ser hype demais! Mas já pensou agora o trailer de gameplay aparecendo no Reptile? E claro, ele falou dessa tela de seleção de personagens, porque vai ter revelação de personagem no Summer Game Fest, hein? Pelo menos é o que eu espero! Bom, outro que tá confirmado Scorpion, Jax! Major Jackson Briggs! A gente sabe que se resetou, ele pode voltar, e a questão que fica é, será que o Jax vai voltar com os braços de ferro? Não tem motivo nenhum para ele voltar com os braços de ferro? Não tem! A gente sabe que quem arranca os braços de ferro dele, pelo menos na segunda linha temporal, né? Que é o que eles estão levando em consideração, é o Ermac! Mas, o Jax, sem os braços de ferro, ele perde muito do charme dele! Ele é um bonecão! Ela é... Bom, vamos ver como é que eles vão adaptar isso, se de repente os braços de ferro do... Ó, previsões de Max Viana! Se de repente o braço de ferro do Jax, nessa linha temporal agora, na realidade do Liu Kang, pode ser uma arma, pode ser uma coisa que ele acopla e não simplesmente uma substituição dos braços. Pode ser. Enfim, fica aí. A arma do Jax. O Reiko! Meu Deus, como todo mundo pede o Reiko, mano! Inclusive, o Reiko, ele pode ser um grande vilão. A gente sabe que o Reiko, ele foi criado para substituir o Shao Kahn, né? No Mortal Kombat 4, o Shao Kahn tinha acabado de Pascucuya. Ele foi pro saco ali, pelo menos teoricamente, no Mortal Kombat 3. Foi punido lá, enfim, mesma história que a gente viu no 9. Então o Reiko, ele veio para substituir o Shao Kahn. Isso porque o Reiko era um general do exército da Exoterra. E ele sempre foi muito ambicioso, assim como o Shao Kahn, né? O Shao Kahn traiu o Onaga, envenenou o Onaga e roubou o trono do Onaga e se tornou imperador assim. O Reiko também queria ser imperador. E com a morte do Shao Kahn, seria a oportunidade dele. Só que o Reiko é um pouco mais, digamos que precavido. Acabou que nunca conseguiu ser. Foi muito mal aproveitado na história. Muito mal aproveitado. Apareceu também só no 4 e no Armageddon. E depois na HQ do Mortal Kombat X, que foi muito bem apresentada. Inclusive, a HQ do Mortal Kombat X tem uma história melhor do que o jogo. Deveria ter invertido. Enfim, o Reiko pode aparecer e pode ser, dessa vez, muito bem aproveitado, sendo um grande vilão na Exoterra. Vamos ver. Vamos ver se de repente inverte. Se de repente é o Reiko que é o imperador e o Shao Kahn serve ele. Enfim. Nossa, várias teorias aqui. Johnny Cage já foi apresentado pra nós pelo site. Foi confirmado que ele vai estar. E também vai ter cameo dele. Eu não entendi. Parece que os personagens principais vão aparecer e também vão ser cameos. Enfim, não entendi o que é esse cameos. O Jarek. Personagem mais bosta. Na verdade, ele só apareceu aqui no Mortal Kombat 4 e também lá no Armageddon. E ele é uma cópia do Kano. Ele usa os golpes do Kano. Ele também é da Black Dragon. E não tem muito o que falar sobre o Jarek, cara. Ele é zoado. Só tava aí pra Sony aí lá e... Enfim. Não gostaria de ver o Jarek. Tânia. Tânia é uma baita personagem que também não é tão bem aproveitada como poderia, tá? Ela é uma Edeniana e... Ela é traidora. Ela é tipo uma advorada da geração antiga, sabe? Ela é advorada, tá ligado? Na história do Mortal Kombat 4, ela atrai o Liu Kang pra armadilha onde o Shinnok tava lá esperando ele junto com o Goro, né? Mas acaba que quando o Liu Kang desce o sarrafo no Shinnok, a Tânia dá no pé. E depois ela aparece no Mortal Kombat X também. Aparece no Armageddon, aparece no X. E não é muito bem aproveitada a Tânia. Cabia mais coisa pra ela ali. Gostaria de ver a Tânia de volta. É uma baita personagem, hein, mano? O Fujin. O boneco Pantwin do Mortal Kombat 11, né? O boneco é incrível. Tem como ele aparecer. Porque se tem o Raiden, por que que não vai ter o Fujin? Pode ter o Fujin, né? Só resta saber se ele vai ser um deus ou não. A gente vê que no final do Mortal Kombat 11, O Liu Kang, ele distribui o poder dele, né? Se você zera na torre, que não é um final canônico por si mesmo, Mas ele distribui o poder dele e transforma o Raiden novamente em deus ancestral. Transforma a Kitana, transforma o Kung Lao em deus ancestral. De repente, o Fujin pode ser um deus ancestral. Ou pode ser um personagem comum, como o Raiden aparentemente é, né? Enfim, o Fujin cabe também nessa história. Sub-Zero, a gente não sabe se é o Kuai Liang, que tem o corte aqui, ou se é o Bi-Han. Ele só aparece no trailer no Sub-Zero e a gente não sabe quem é. O Quan Chi, esse aqui tem que aparecer. Esse aqui tem que aparecer. Principalmente se tiver Shinnok. Porque se tem Shinnok, tem Quan Chi. Igual, eu penso se tem Shang Tsung, tem Shao Kahn. E se tem Shao Kahn, pode ter o rei. Enfim, as coisas estão começando a se interligar. Pode ser que o Quan Chi apareça, assim, como um personagem lá no Sub-Mundo como o Lacaio do Shinnok. Ou ao contrário. Ou ele como o Imperador do Sub-Mundo e o Shinnok como o Lacaio dele. Ou o Shinnok como o deus ancestral. Nossa, tem tantas possibilidades. Não quero nem imaginar. Agora, uma coisa que eles precisam saber é não brincar com o amuleto de Shinnok, hein? Por favor, não tenta nem explicar. Deixou o amuleto de Shinnok com o Shinnok. E não mexe nisso, não. Por favor. E a Soninha porradeira que não apareceu no trailer. Mas com certeza tem que estar no jogo, né? Tem Liu Kang, tem Raiden, tem Scorpion, tem em Sub-Zero, tem Johnny Cage. Então tem Jax. Mano, tem que ter a Sônia, né? A Sônia é uma das personagens clássicas do Mortal Kombat 1. Todos os clássicos tem que ter. Então eu trocaria muito fácil esse Jarek aqui. Coloca como Camel e deixa o Kanon no roster principal pra ter todos os sete originais. Tem que ter os sete originais, né? Agora, resta saber se esses personagens todos vão aparecer no roster principal ou como Camels. Até porque o Ed Boon falou que alguns estão voltando ativa. Pode ser que nem todos apareçam. Então se a gente tiver que descartar alguns daqui, vamos descartar aqui. Eu descartaria o Kai, eu descartaria a Tanya e eu descartaria o Fuji e o Jax e o Jarek. E eu deixaria Sônia, Koichi, Reiko com certeza, Shinnok, Reptile e é isso. Deixaria eles. Pronto. E os outros botam como Camels. Qual é a sua lista? Qual desses personagens aqui você acha que volta e quais fica de fora? Principalmente qual deles não pode faltar? Na minha opinião, Reptile. Reptile daqui todos é o que não pode faltar. Então comenta aqui que eu tô de olho em todos os comentários. Vou dar um coraçãozinho pra você saber que eu li o seu comentário. Me segue nas redes sociais pra gente ter um contato mais próximo. Aí na tela tá aparecendo uma playlist contando a história completa de Mortal Kombat pra você ficar prontinho pra jogar o Mortal Kombat 1. E agora sim eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. É nóis! E agora sim eu vou ficar